Olha, tem movimento de direção, o painel é super detalhado, esse aqui ó, Pink Cadillac, um dos preferidos do Elvis Presley. Olha só que carro, gente. Ano 55. 55, pra quem coleciona aqui vai ser fantástico. E na Laura você vai encontrar brinquedos Laura, em três pagamentos sem juros, o valor de promoção que já é muito bom. São diversos modelos, diversas marcas, tá as mais famosas. Quais são as mais famosas dessa linha? Olha, Durago Maisto, Revel, Solidon, Joef, enfim, várias outras, viu? Aqui a gente vai dar alguns exemplos. Ele tá passando ali, por exemplo, você vai mostrar essa. Essa aqui é a linha, é Joef, aqui na Brinquedos Laura, uma super promoção, 35 reais. 35 reais os modelos, em três vezes sem juros. E essa outra linha? RTL. RTL aqui? São carros americanos da década de 60, 70 também. Entende tudo de carro, hein, Maquinho? E esses outros aqui? Esse aqui no caso em destaque, um Citroën 52 também. Muito legal, olha que carro. Pra você que coleciona, não pode perder essa oportunidade, tá? Essa é uma peça muito bonita pra coleção e também um presente de muito bom gosto. Muito mesmo. É verdade. Aqui você tem? As outras, os diversos modelos da marca Maisto. São aqui. F50. Da Maisto. Enfim. E aqui, esses quatro aqui, por exemplo, o mesmo preço. Ferrari. 35 reais. Aqui você tem 35 reais. 35 reais. E aqui? E aqui em destaque, a F50 da Burago, a 40 reais. 40 reais. Nossa, olha que detalhado no motor. Super bem detalhada, tá? Muito legal o painel e tudo. É verdade. 40 reais na promoção, em três vezes sem juros. Você que é colecionador de miniaturas, não pode perder a promoção aqui na Brinquedos, Laura. A semana inteira. Loja aqui no Shopping Paulista. Justamente. Três lojas no Morubi Shopping. Uma no Centenote. Uma no Shopping Centenote, onde o telefone é 267-01-80. E eles ficam abertos de domingo ou não? Não. Não tá brinquedos de domingo? Não. Só de sábado, horário de shopping que você já conhece. É verdade. Brinquedos, Laura, miniaturas, eles dão um show. É verdade.